E ainda falando sobre saúde, a importância disso, anualmente no mês de março, universidades e hospitais e também outras organizações, incluindo agências do governo, unem-se durante uma semana para popularizar atividades voltadas não para o corpo, mas para o cérebro. Você sabia, você sabe como fazer isso, como exercitar esse órgão tão importante para a nossa qualidade de vida? Então vamos conferir aqui na reportagem. Em um mundo onde se cultua o corpo perfeito e devidamente postado nas redes sociais, há uma parte do corpo que geralmente não recebe o mesmo holofote, o cérebro. Se depender desta escola, os alunos que frequentam se tornam verdadeiros crossfiteiros da memória. Da mesma forma que nós precisamos fazer atividades físicas, exercitar o nosso corpo, nós também podemos e devemos exercitar o nosso cérebro. Como jogos, por exemplo, o Soroban e outras ferramentas que nos ajudam a desenvolver habilidades importantes para todas as idades. Quebra-cabeças complexos, um jogo da velha diferente, mas desafiador. Ferramentas que estimulam a memória, foco e concentração. É assim que a escola forma seu quadro de alunos, das mais variadas idades e necessidades. Ao invés de academia, há uma sala de aula e nas mesas um instrumento curioso. É o Soroban, o ábaco japonês. É uma calculadora milenar que foi idealizado, popularizado lá no Japão. E é uma ferramenta que possui várias técnicas de cálculos para a gente ter mais fluidez, por consequência trabalhar o nosso raciocínio, ter mais concentração, atenção, memória de trabalho. Os alunos aprendem a partir do desenvolvimento da habilidade com a calculadora, instigar o cérebro a executar atividades que antes realizava de um outro jeito. É como se estivéssemos em um teclado, onde a velocidade diminuiu com o tempo. Mas com a ajuda de uma técnica diferente, a agilidade vai voltando aos poucos. É o que aconteceu com a dona Idê. Depois que teve covid, percebeu que sua memória estava prejudicada. Resolveu exercitar o foco e a atenção há seis anos. Quanto mais você faz, mais você treina o seu cérebro, né? Mais você treina a memória, tanto as mais antigas como as mais recentes. Quando a dona Sidney chegou aqui na escola há um ano e seis meses, ela não esperava que o Soroban pudesse resolver mais do que questões de matemática. Com as práticas, com os exercícios, como é que mudou para a senhora o seu dia a dia, mas levando em consideração o seu cérebro, a sua memória? Sim. Melhorou muito, muito mesmo, né? Hoje eu consigo ter um raciocínio completo, esquecer. A gente esquece de vez em quando, mas não como era. Para a dona Fátima, a experiência é diferente. Ela foi costureira, fazia muitas encomendas. Algumas costuras fazia de olho fechado, mas com o tempo, ela percebeu que não era como antes. Às vezes você faz um trabalho, assim, que é a rotina de ser no seu dia a dia, sabe? É. Aí, de repente, você erra. Aí você vai falar, poxa, fiz tanto isso na minha vida, né? E, de repente, você prega um zíper, sei lá, do lado contrário, uma coisa assim. Aí, de repente, você vê que está falhando alguma coisa. Todos os anos, durante o mês de março, escolas, universidades e agências do governo se unem para um esforço coletivo de popularizar informações e conhecimento sobre neurociência, a ciência que estuda o cérebro. E é justamente se valendo de recursos cognitivos, como brincadeiras e jogos, que ajudam este importante órgão a ficar mais saudável. Algumas dicas podem te surpreender. A primeira coisa que eu falo, assim, joga fora a calculadora. Tenta, tentar fazer conta de cabeça, escrever na mão, faça palavras cruzadas, leia livros. Isso vai fazendo você exercitar o cérebro. E, se possível, faça desafios maiores. Aprenda uma língua nova, né? Nunca é tarde para aprender inglês, aprender francês. Aprenda um instrumento musical. A dona Fátima, que puxou o ferro nessa academia do córtex cerebral, afirma que até já sabe como comemorar. Eu tomo uma gelada. Uma água, né? Uma água, né? Uma água, né?